Começa agora na Vibe Mundial Encontros com Saint Germain Um programa apresentado por Carmen Balesteiro e Cléodio Bueno Encontros com Saint Germain Oferecimento Fraternidade Pax Universal Entidade Metafísica e Livraria Esotérica Olá querido ouvinte e amigo da Vibe Mundial Começamos mais um programa nas bênçãos de todos os seres de luz Eu sou Carmen Balesteiro Eu sou Cléodio Bueno E juntos vamos orar a grande invocação Do ponto de luz na mente de Deus Que flua a luz das mentes dos homens e que é a luz dessa terra Do ponto de amor no coração de Deus Que flua amor aos corações dos homens e que Cristo retorne a terra Do centro onde a vontade de Deus é conhecida Que o propósito guie as pequenas vontades dos homens Propósito que os mestres conhecem e que se realiza o plano de amor e luz E fecha a porta onde se encontra o mal Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra Hoje e por toda a eternidade Amém E estamos durante uma grande celebração no calendário hinduísta Fiquem ligados para aprender e para viver esta energia de abertura de novos caminhos Mas vamos lá às lições desta noite, não é Bueno? Verdade, Carmen E como sempre nós começamos com ele Paramahansa Yogananda Esse ser maravilhoso de luz Que além de toda a sua sabedoria Trouxe para nós aqui no ocidente O Kriya Yoga Como todos vocês sabem Nós estamos fazendo o capítulo de A Expansão E na lição de hoje Paramahansa nos diz o seguinte A fonte infinita É um dínamo também Que se alastra através de todo o infinito Que embebe a alma sem cessar Com força, fidelidade e poder E é por isso Que é tão importante Você confiar o máximo que puder Na fonte infinita Para todos aqueles que ainda não sabem o que é a fonte infinita É o Criador É Deus Aqui segundo Paramahansa Yogananda Outro ser que nós seguimos de perto É Mahatma Gandhi Que também é de lá do cliente E através da filosofia da não violência Levou o seu país A Índia A independência junto ao Império Britânico Na lição de hoje Ele nos diz o seguinte Orar Não é pedir Orar É a respiração da alma Como o corpo que se lava E não fica sujo Sem oração Se torna-se impuro Falou Mahatma grande Através dessa grande lição Como todos vocês sabem Esse ano nós nos propusemos a falar um pouquinho A respeito dos templos Da hierarquia espiritual que existe na Terra Nos planos assim de luz Superior Que ficam assim na crosta da Terra Como se a gente tivesse palácios de luz Onde nós durante a noite Ou quando precisamos Vamos até esses castelos Esses palácios Esses templos Buscar um pouco de sabedoria De conhecimento De cura De tudo aquilo que nós precisamos aqui Na nossa vida espiritual e material Hoje então nós vamos falar a respeito Um pouquinho Do templo da força e equilíbrio dos devas Onde o eurofante O mestre desse templo É o mestre Lemuel E ele está sempre envolvido O templo e ele Nas chamas rosa Ouro e azul O atributo desse templo É o equilíbrio E a música que é tocada nesse templo É o concerto para piano número um Bemol de Tchaikovsky O local onde fica esse templo Assim que paira no céu Como nós dizemos No planetério É o monte Cossiusco Monte Cossiusco E fica na Austrália Então Você quando não está bem Harmonioso Não está com o seu equilíbrio Muito perfeito Peça para que seja a sua alma levada ao tempo Da força e equilíbrio Da força e equilíbrio Lá do templo do mestre Lemuel Também vocês sabem Mãe Maria E o templo da adoração do nosso querido e amado Arcanjo Samuel Então se vocês precisarem também visitar um desses três tempos Que estão abertos durante todo o ano de 2022 Peça para sua alma Que durante o sono Que durante o sono seja encaminhado até esses tempos O templo rubi da paz do nosso querido e amado mestre Jesus O templo da ressurreição da nossa querida e bem amada mãe Maria E o templo da adoração do bem amado arcanjo Samuel Lá nos tempos solares O que está aberto nesse período É o templo solar da liberdade Esse é governado por Libra Libra Que tem a chama rosa e branco Do qual virtudes também é equilíbrio Só que esse envolvendo o amor divino Em suas características de união e liberdade Não tem liberdade Vendo da sua vida as melhores escolhas A música que é tocada lá nesse templo É Goterdan Herum de Wagner Então se você precisar visite esse templo Lá no templo planetário Que está aberto nesse período É o templo da elevação espiritual Do nosso querido e amado mestre Djal Ku Também conhecido como tibetano O Dekar A chama desse templo da elevação espiritual É dourada E lá nós recebemos a instrução espiritual O impulso crístico E também aprendemos sobre iluminação A música que é tocada nesse tempo É a Lego O concerto para a trompa KV 417 De Mozart Essa semana Nós estamos amanhã Homenageando o nosso anjo da guarda Porque é o dia do anjo da guarda E no dia 4, na terça-feira Todos nós estaremos fazendo uma homenagem A São Francisco de Assis Que também teve em uma das suas vidas Através do mestre Kutumi Que foi o chorrão do segundo raio E hoje junto com o mestre Jesus É um instrutor do mundo E as novidades da semana, Carmen? Pois é, nós estamos dentro De duas celebrações muito fortes No último dia 30 de setembro Teve a celebração do Conselho Kármico Ontem E essa energia no nosso plano da matéria Dura três dias Setenta e duas horas Então, a indicação é que todos Possamos ter pensamentos positivos Edificantes, construtivos Porque é quando nós Quando vamos dormir Nos encontramos com esses seres E escolhemos os próximos 90 dias Da nossa vida Tem um outro festival Que está acontecendo na Índia De acordo com o calendário Veda É uma data móvel Esse ano começou no dia 26 de setembro E vai até 4 de outubro Se chama Navaratri As nove noites da deusa Onde eles reverenciam a face da Mãe Maria Sobre vários aspectos da deusa Na energia, da força, do amor Da paz, da consolidação Do nosso plano maior E esse período Amigos da Vibe Mundial É um momento de milagres E é um grande portal De abertura Como se fosse uma janela No tempo e espaço Para que nós possamos criar Do nada Tudo Então, focaliza Naquilo que você realmente Quer viver daqui para frente De uma forma super positiva Para que você receba Essas bênçãos Ela acontece Essa celebração do Navaratri Acontece ou outubro Ou novembro de cada ano De acordo com o calendário Veda Nós primeiro reverenciamos Nas três primeiras noites Que foi 26, 27 e 28 A deusa Durga Que é aquela que combate o mal Destrói as trevas A violência A guerra Os problemas Agora nós estamos reverenciando Lakshmi Dias 29, 30 e 1º de outubro Que é hoje Nós, a deusa Lakshmi Todos devem conhecer É o grande ser responsável Pela abundância Pela prosperidade O seu mantra é Om Namor Narayani Eu me rendo a Mãe Divina Para que a gente possa Estar em sintonia Com essa força De abertura De novos caminhos Também o mantra De Lakshmi É Shrim 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 E essa energia Traz abertura Prosperidade Do plano material Do plano físico Do plano mental Do plano emocional Depois, a partir de amanhã Nós celebramos Sarasvati Que é um outro arquétipo Da deusa Que personifica A educação Pela paz As artes A música E a consolidação Daquilo que nós queremos E no término Desta grande energia Que vai acontecer No dia 5 de outubro De 2022 É o dia Da vitória Da luz Versus as trevas Onde a energia Da batalha Do bem contra o mal Se encerra E é claro Que o bem É sempre vitorioso E a índia toda Celebra Todos esses dias Com muita devoção Com muitos mantras Com muitas oferendas De frutas E flores Então a dica É que nós possamos Manter a nossa atenção Só em pensamentos Positivos E enriquecer A nossa vida Com graça Com leveza Com suavidade Com alegria Com felicidade Com amor incondicional Amigos da vibe mundial Porque o amor incondicional É a base Da nossa existência E assim Nós estaremos Com certeza Criando uma vida melhor E um mundo melhor É isso Muito bom Carmen E como nós falamos Então Enquanto nós Estávamos falando Sobre as lições Amanhã É dia Do anjo Da guarda Eu não sei Se todos sabem Mas desde Que nós Nascemos Nós estamos Sendo Acompanhados Por esse anjo Que foi nos dado Através Das protetores Celestiais Aonde Eles nos vigiam Orientam E nos defendem De todos os males Que acontecem No nosso mundo Eles também Nos enviam Boas energias E dão graças A todo momento Principalmente Quando nós Precisamos De ajuda E eles Estão Sempre Por perto Para dar Aquela mãozinha Que nós Precisamos Então Não vamos Nos esquecer Amanhã De nós Estarmos Acendendo Uma velinha Para o nosso Anjo da guarda Pode ser Aquela velinha Branca Já que ele É o anjo Que está Mais próximo De nós E que nos Ampara Por meio De toda Sua Fidelidade Amor Incondicional Que eles Têm Também Por Deus Independentemente De qualquer Religião Eles Estão Sempre Próximos Através Dessa Proteção Então Vamos Fazer Uma pequena Homenagem Ao anjo Da guarda Fazer Uma oração Agora Para ele Então Então a oração É assim Meu Companheiro De todas As horas Amigo De todos Os momentos Tanto Os de Alegria Como Aqueles De tristeza Ele Nos guia Através Dos nossos Passos Dos nossos Pensamentos E das Nossas Ações Cria Ao redor De nós Um ciclo De defesa Contra Os fluidos E influências Ou interferências Que possam Aftar-nos O corpo Ou a mente Ajudando-nos Sempre Através De todo O intercâmbio De amor De paz E de compreensão Seja o nosso Aporta-voz Diante De outros Espíritos Superiores Médicos Ou cientistas Professores Ou sacerdotes Guias Ou amigos Para que nos Possam dirigir Nas soluções Dos nossos Problemas Físicos Espirituais Espirituais Agradecemos Sinceramente Toda Assistência Que nos É prestada Toda Orientação Que nos É imposta Através Da nossa Vida Socorrendo-nos Nas horas Mais afetivas Consolidando Assim Em Épocas Não Muito Evoluídas E sugerindo-nos A prática Sempre do amor E da caridade Mas sempre Com humildade Que Deus Lhe dê mais luz Força E poder Como recompensa Pelo vosso esforço Dedicção E afeto Que demonstra No cumprimento De tão importante Missão Que santo Anjo Do Senhor Seja sempre O zeloso Guardador De todos nós Pois a ti Confiamos A piedade Divina Sempre que nos Rege Guarda Governa E nos Ilumina Amém Bom Agora vamos Falar um pouquinho A respeito Do aniversariante Da terça-feira Que é Giovanni De Pietro De Berdadone Mais conhecido Como São Francisco De Assis Que nasceu Ao 5 de julho De 1182 E fez a sua passagem Exatamente No dia 4 de outubro De 1226 Ele foi um frade Católico Da Itália Que depois De uma juventude Inriqueta E mundana Voltou-se Para uma vida Religiosa De completa Pobreza Fundando A orde Mediante Dos frades Menores Mais conhecida Como franciscanos Que renovaram Assim O catolicismo Do seu tempo Com hábitos De pregações Itinerante Com os outros Religiosos De seu tempo Costumavam Fixar-se Em mosteiros E com a sua Crença Sobre o evangelho Devia ser Seguido A risca Imitando-se A vida De Jesus O Cristo Desenvolveu Então Uma profunda Identificação Com os problemas De seus semelhantes E com a humanidade Do próprio Cristo Nós sabemos Como foi dito Também no início Do nosso programa Que São Francisco Foi também Em uma das vidas O mestre Kutumi Um dos antigos Chorrãs Do segundo raio O raio dourado Do criador E hoje Instrutor do mundo Ele tinha também Um grande amor Pelos animais E os ajudava A alcançar O ponto Onde precisavam Mais reencarnar Lembrando Que o tempo Da sabedoria E da compreensão Que é Do mestre Kutumi Fica nas montanhas De Cachimir Na Índia Complemento divino É mestre So-xi Lembrando Lembrando que Ele serve A todos os elementos E elementais Da natureza A missão Do mestre Kutumi E de seu sucessor Que é o amado Mestre Lanto E mestre Confúcio Porque o raio dourado Filho e o Espírito Santo Agora estamos chegando Ao final do nosso programa Queremos agradecer Ao Dona Izete Que hoje esteve operando A nossa mesa de som Agradecer a todos Os nossos ouvintes Que nos acompanham Há 27 anos Aqui na Vibe Mundial Tenhamos todos Uma boa noite Serena De descanso E que amanhã Tenhamos Um dia maravilhoso E abençoado Cercado de muito amor Muita amizade De muito carinho Entrando numa semana Repleta de saúde E muita proteção E muito trabalho Oração final Oração de São Francisco Senhor Fazei de mim Um instrumento Da vossa vontade Onde houver ódio Que eu leve o amor Onde houver ofensa Que eu leve o perdão Onde houver a discórdia Que eu leve a união E onde houver a dúvida Que eu leve a fé Onde houver o erro Que eu leve a verdade Onde houver o desespero Que eu leve a esperança E onde houver a tristeza Que eu leve a alegria Onde houver as trevas Que eu leve a luz Ó Mestre Fazei que eu procure Mais consolar Que ser consolado Compreender Que ser compreendido Amar Que ser amado Pois é dando Que se recebe Perdoando Que se é perdoado E é morrendo Que se vive Para a vida eterna Amém Amados filhos No redirecionamento De vossas escolhas Que possais Processar a luz Manifestar a fé E ancorar A sintonia Do amor incondicional E então Reencontrareis No Navaratro 2022 Todas as possibilidades De milagre E graça De um novo alvorecer Visualizeis Na vossa frente O Pai da Terra Na chama verde da cura Dourada de uma nova consciência Violeta da transmutação E branco da paz Para que todos Celebrem E comunguem Os preceitos maiores Da unidade eterna Visualizeis Través do vosso Choque afrontar Um grande caudal De luz Violeta Mentindo a toda a humanidade A todos os dirigentes Governamentais do Brasil Verso novo milênio Do vosso planeta Terra Visualizeis Através do vosso Chaca frontal Um grande caudal De luz verde Esmeralda Ou seja, a todos os hospitais A todos aqueles Que não tenham leito A todos os doentes Físicos, mentais, espirituais E astrais Que todas as forças Sejam transmutadas Em nome da luz Para que todos resplandeçam As energias críticas De perfeição Para que se cumpra em vós O equilíbrio Respeito aos valores humanos A integridade O caráter Justiça Igualdade E a fé Que possais elevar Vossas mãos Para o alto Neste momento Em nome E no poder A benção De todos os seres Reativamos Vossos chacras Das mãos Para que possais Abençoar e curar E fortalecer O vosso propósito Em nome da luz Que possais Colocar a mão direita Sobre vossos corações E a mão esquerda Acima da mão direita Em nome E no poder A benção De todos os seres Consagramos A vossa Sagrada chamatrina Em vossos corações Na presença do Pai Filho e Espírito Santo Em vós Para que através Da fé Vontária divina A abertura de caminhos Discerimento Sabedoria Iluminação Consciência E amor incondicional Possais brindar A energia Que flameja A vossa determinação Em servir A força da intuição Para que se cumpra Na terra A chama crítica Da paz individual E da paz planetária Amados filhos Que neste tempo De bem-aventurança E colheita Possais reconhecer As energias Do vosso processo interno E então Estareis libertos De todas as energias Ilusórias Do ego-personalidade E assim Atingireis A vossa maestria Na cocriação De um novo tempo A partir das energias E preceitos Críticos de sabedoria E unidade Na força Que vos traz A harmonia E a cura De vossos corpos Físico, mental E emocional Visualizeis Todo o inconsciente Coletivo da humanidade Na chama branca cristal Para que a paz Seja uma realidade Rapidamente em vós Retiramos neste momento Membros da grande Estrada de Banco Versal Derramando sobre todos vós Nossos bênçãos de paz Amor e harmonia E que no fortalecimento De vossa fé Possais reencontrar O caminho da misericórdia Do perdão Do amor incondicional E da força Da consolidação De vossos sonhos ideais Na luz do eterno agora Amor e luz Eu sou o Sanjernet Você acabou de ouvir Na vibe mundial Encontros com Sanjermen Um programa apresentado Por Carmen Balesteiro E Cléodio Bueno Encontros com Sanjermen Oferecimento Fraternidade Pax Universal Entidade Metafísica E Livraria Exotérica E Livraria Exotérica E Livraria Exotérica E Livraria Exotérica